É preciso andar muito Sentir o sol rasgando a pele Não ficar contando os segundos Aguentar calado Nem sempre se tem paisagem Nem a estrada é sempre reta Terra batida vira asfalto Estiagem, clima de sarahá Não há sede que não se acostume Buscá-los como é só virar feridas Bem no meio do caminho eu paro E vejo seu recado Eu vou E depois quando chegar o fim do dia Te encontro na esquina E fica Tudo bem Tudo bem Tudo bem É preciso andar Muito Sentir o sol rasgando a pele Não ficar contando os segundos Aguentar calado Nem sempre se tem paisagem Nem a estrada É sempre reta Terra batida Vira asfalto Estiagem, clima de sarahá Não há sede que não se acostume Os calos como é só virar feridas Bem no meio do caminho Bem no meio do caminho eu paro E vejo seu recado Eu vou E depois quando chegar o fim do dia Te encontro na esquina E fica Tudo bem 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 Tchau A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL